Rodrigo Silva Rodrigo Silva, volume 3 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 Mas pra virar bem que fica bem divertido Não me importa de manhã, a tarde é no escurinho Meu parceiro se conta na sua corra também Bora quebrar Hoje eu tô de boa, bate uma pra mim Bate uma pra mim Bate uma foto em mim Hoje eu tô de boa, só luma pra mim Só luma pra mim Bate uma foto em mim Hoje eu tô bonitão, bate uma pra mim Bate uma pra mim Bate uma foto em mim Hoje eu tô de boa, bate uma pra mim Bate uma pra mim Bate uma foto em mim Vambora balançar Vambora balançar E a galera no forró Todo mundo balançando Junho Bahia na guitarra E toda vez que você me disser Oi Eu vou responder só Oi Com meu peito gritando Te amo Quem sabe cantar Vai cantar Toda vez que você me disser Oi Eu vou responder só Oi Com meu peito gritando Te amo Rodrigo Silva Volta volume 3 Foi tristeza seu amigo e não ser nada Eu prefiro ser nada Como é que eu vou guardar todo esse amor que eu tenho aqui Me fala Como é que eu vou pegar na sua mão e não poder Te levar pra casa Ficar tão perto assim da sua mão e não poder Beija lá Eu disse um dia você me chamar Pra conversar debaixo de uma árvore E me contar que se apaixonou por alguém É esse dia aí Justamente esse dia Que eu não quero que aconteça Então a sua amizade esqueça Toda vez que você me disser Oi Eu vou responder só Oi Com meu peito gritando Te amo Toda vez que você me disser Oi Eu vou responder só Oi Com meu peito gritando Te amo Ao vivo Foi disse um dia você me chamar Pra conversar debaixo de uma árvore E me contar que se apaixonou por alguém É esse dia aí Justamente esse dia Que eu não quero que aconteça Então a sua amizade esqueça Toda vez que você me disser Toda vez que você me disser Oi Eu vou responder só Oi Com meu peito gritando Te amo Bora balançar Da galera que todo mundo sabe cantar Bora tocar mais um apaixonada Vocês são meus amores Rodrigo Silva É segunda-feira São quatro da manhã Você ainda está dormindo Mas eu não me segurei Pois esse áudio eu gravei Só pra te falar Que eu ainda te amo E sempre vou te amar Eu juro que tentei Ficar longe de você Até me segurei Pra você não perceber São quatro da manhã Você acordou Eu sei Escuta o áudio O meu amor Que eu gravei Você é o meu amor 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 Galera do fundão Pra chegar pra cá Alô, Valdir Assim, ó É segunda-feira É segunda-feira São quatro da manhã Você ainda está dormindo Mas eu não me segurei Pois esse áudio eu gravei Só pra te falar Eu não me segurei Eu não me segurei E sempre vou te amar Eu juro que tentei Ficar longe de você Até me segurei Pra você não perceber Só oito da manhã Você acordou Eu sei Escuta o áudio Meu amor Que eu gravei Você é o meu amor Vai Você é o meu amor Você é o meu amor Você é o meu amor Vocês são meus amores Rodrigo Silva Rodrigo Silva Rodrigo Silva, volume 3 Você sabe que é só pra cantar, senhor Eu sempre me orgulhei de ser pinhão Quando mesmo a gente era deixado de lado Tava acostumado, só levava tudo Sete dias da semana, não tava apaixonado E o universo aspirou a meu favor, ei Eu vim de moda, veja só como é que eu tô Sendo respeitado, todo mundo copiando Até pelos playboys eu tô sendo imitado Hoje, pensa no trem que combina Mulher, chapéu e budina Olha eu aqui, fundando no cangoate das meninas Hoje, pensa no trem que combina Mulher, chapéu e budina Olha eu aqui, fundando no cangoate das meninas Bora dançar, farró Rodrigo Silva no farró Alô, Valdi Eu sempre me orgulhei de ser pinhão Mesmo quando a gente era deixado de lado Tava acostumado, só levava tudo Sete dias da semana, não tava apaixonado E o universo aspirou a meu favor Eu virei moda, veja só como é que eu tô Sendo respeitado, todo mundo copiando Até pelos playboys eu tô sendo imitado Hoje, pensa no trem que combina Mulher, chapéu e budina Olha eu aqui, fundando no cangoate das meninas Hoje, pensa no trem que combina Mulher, chapéu e budina Olha eu aqui, fundando no cangoate das meninas Todo mundo balançando Bora tocar mais uma apaixonada Rodrigo Silva ao vivo Rodrigo Silva, volume 3 Estou morrendo de saudade Quanto tempo sem te ver Como é grande esta cidade Eu não sei Aonde está você Por que não me telefona O que foi que eu te fiz Assume e por tanto tempo Me deixando triste assunto Eu quero ser feliz Ligou menos pra saber como eu estou Liga pra mim Eu acho que mereço Pelo amor Pelo amor Que já foi teu Liga pra mim Ou menos uma vez Quer saber cantar com a cantazinha Relou, relou Relou, relou Liga outra vez pra mim dizer Que vai voltar pra mim Relou, relou Liga outra vez pra mim dizer Que não chegou ao fim Chamar meu parceiro Alisson Almeida Pra fazer essa comigo aqui Chega mais meu parceiro Alisson Almeida Da dupla William Alisson Valeu meu amigo Rodrigo Silva Já é sucesso meu rei Estou morrendo de saudade Tanto tempo sem te ver Como é grande essa cidade Eu não sei onde está você Por que não me telefonar O que foi que eu te fiz Pra sumir Por tanto tempo Me deixando triste assim Eu quero ser feliz Liga ao menos pra saber Como eu estou Liga pra mim Eu acho que mereço Meu amor Daquele amor Que já foi teu Liga pra mim Ao menos uma vez Relou, relou Liga outra vez pra me dizer E vai voltar pra mim E vai voltar Relou, relou Liga outra vez pra me dizer Que não chegou ao fim Música 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 Vamos tocar mais um apaixonada Rodrigo Silva ao vivo Rodrigo Silva, volume 3 Nasci e me criei no lobo do cavalo O meu BNA é do interior Mas de repente eu fui parar na cidade E lá eu conheci o meu primeiro amor Queria correr banho, ela não apoiava Aí o relacionamento desandou Quando eu escolhi ela uma vaquejada Eu preciso falar como o Silva acabou Hoje eu bebo apaixonado Mas eu não largo a minha cela Hoje eu bebo apaixonado Primeira vaquejada, depois dela Hoje eu bebo apaixonado Mas eu não largo a minha cela Hoje eu bebo apaixonado Primeira vaquejada, depois dela Daqui a pouco eu vou chamar duas meninas Pra dançar a quesina Alô Cintia Todo mundo balançando assim Nasci e me criei no lobo do cavalo O meu BNA é do interior Mas de repente eu fui parar na cidade E lá eu conheci o meu primeiro amor Queria correr banho, ela não apoiava Aí o relacionamento desandou Quando eu escolhi ela uma vaquejada Eu preciso falar como o Silva acabou Hoje eu bebo apaixonado Mas eu não largo a minha cela Hoje eu bebo apaixonado Primeira vaquejada, depois dela Hoje eu bebo apaixonado Mas eu não largo a minha cela Hoje eu bebo apaixonado Primeira vaquejada, depois dela Larga meu alazão Nunca que eu vou largar, papá Segura, Valdir Marcando pra Gessa também Vou gravar mais uma da minha autoria Pra galera curtir balançar Rodrigo Silva no forró Todo mundo balançar Rodrigo Silva, volume 3 As minas gostam de dançar O Rodrigão quando essa tua batida Chega a levantar o pó A galera tenta colocar o cd Mas todo bota o Rodrigão Chega a estremece o chão E na Bahia todo mundo aprovou Tô trazendo para o mundo A nova onda do forró Já dançado, tô bebendo, tô pagando Já dançou a perereca e vai dançar O rela, rela Rela, rela, rela Vai de peito e vai de costa Rela, rela, rela Gostosinho que ela gosta Rela, rela, rela Até amanhecer o dia E vai dançando o porrozão Ao som de Rodrigo Silva Rela, rela, rela Vai de peito e vai de costa Rela, rela, rela Gostosinho que ela gosta Rela, rela, rela Até amanhecer o dia E vai dançando o porrozão Ao som de Rodrigo Silva As minas gostam de dançar o Rodrigão Quando essa turma batida chega a levantar o pó A galera tenta colocar no CD Mas quando o próprio Rodrigão chega a estremece o chão E na Bahia todo mundo aprovou Tô trazendo para o mundo a nova onda do forró E já dançaram, tô bebendo, tô pagando Já dançou a perereca e vai dançar o rela, rela Rela, 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 vai de pente, vai de costa Rela, 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 gostosinho que ela gosta Rela, 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 amanhã seu dia vai gostar do corrozão Ao sol de Rodrigo Silva Rela, 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 vai de pente, vai de costa Rela, 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 gostosinho que ela gosta Rela, 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 até amanhecer o dia vai dançando Daqui a pouco vou chamar duas meninas pra dançar aqui em cima do palco Bora balançar Nenê da WL Estúdio, arrancando tudo ao fim Grava mais uma da minha autoria pra galera curtir Esse é nosso Rodrigo Silva, volume 3 Te quero comigo, trazer meu abrigo Você minha mulher e eu seu marido Pra sempre comigo Sem discussão Só de amor E de paixão Igual o Adão e Eva No paraíso O resto da vida É o que eu preciso Te quero tanto É meu querer Porque sem você Eu não sei viver Momentos marcantes Que nós dois passamos Não dá mais poder Te amo tanto Te quero comigo Pra ser meu amigo Você minha mulher e eu seu marido E eu seu marido Pra sempre comigo Sem discussão Só de amor E de paixão Igual o Adão e Eva No paraíso O resto da vida É o que eu preciso Te quero tanto Te quero tanto É meu querer Porque sem você Eu não sei viver Momentos marcantes Que nós dois passamos Não dá pra esconder Te amo tanto Te quero tanto É meu querer É meu querer Porque sem você Eu não sei viver Momentos marcantes Que nós dois passamos Não dá pra esconder Te amo tanto Love Eu não sei viver Bora bebê Que casal tá difícil Segura que aqui Suzarana Tá apaixonadão Beque Bebe 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 Alô galera, porrozeiro, vamos chegar pra cá Caba, quebra, cabra Rodrigo Silva, volume 3 Tem quem aqui balança o povo Todo mundo gosta, todo mundo doido Olha pro mundo doido Minha pegada me segura, eu vou mostrar Como é que faz, chega mais, chega mais, chega mais Tem quem aqui balança o povo Todo mundo gosta, todo mundo doido Olha pro mundo doido Minha pegada me segura, eu vou mostrar Como é que faz, chega mais, chega mais Todo rodrigão já passa, todo mundo vai atrás Todo mundo pede, todo mundo corra atrás Minha pegada me segura, eu vou mostrar Como é que faz, chega mais, chega mais, chega mais Chama, 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 chama as meninas pra dançar Pra dançar, pra dançar, pra dançar Pra dançar, bate o dedo na voltinha Começando a rebolar, 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 rebolar Tem quem aqui balança o povo Todo mundo gosta, todo mundo doido Olha pro mundo doido Minha pegada me segura, eu vou mostrar Como é que faz, chega mais, chega mais Quebra, quebra, quebra Juro no Bahia Tem quem aqui balança o povo Todo mundo gosta, todo mundo doido Olha pro mundo doido Minha pegada me segura, eu vou mostrar Como é que faz, chega mais, chega mais, chega mais Quando rodrigão já passa, todo mundo vai atrás Todo mundo pede, todo mundo corra atrás Minha pegada me segura, eu vou mostrar Como é que faz, chega mais, chega mais Quebra, quebra, quebra Todo mundo doido Todo mundo doido Olha pro mundo doido Minha pegada me segura, eu vou mostrar Como é que faz, chega mais, chega mais Todo mundo balançando Tem quem aqui balança o povo Todo mundo gosta, todo mundo doido Olha pro mundo doido Minha pegada me segura, eu vou mostrar Como é que faz, chega mais, chega mais Quebra, quebra, quebra E a galera balançou legal Olha pelo uísque e derramar Pela cerveja que esquentou Vai, nunca chore por além E nunca te deu valor Quebra, quebra, quebra Rodrigo Silva ao vivo Rodrigo Silva, volume 3 Enquanto você tá sofrendo Ele tá se destruindo Tirando foto com os amigos Ele tá se destruindo Ah, mas ele não merece O porcento do seu amor Quem perdeu foi ele Que não te deu valor Vou chorar pelo uísque e derramar Pela cerveja que esquentou Mas nunca chore por além E nunca te deu valor Chore pelo tempo perdido Pelas amizades que esqueceu Mas nunca chore por além Que nunca te mereceu Que nunca te mereceu E já tá se destruindo E já tá se destruindo Mas nunca chore por além E já tá se destruindo Mas nunca chore por além Que nunca te mereceu E já tá se destruindo Mas nunca chore por além Que nunca te mereceu Quebra, quebra, quebra Rodrigo Silva ao vivo Vamos chegar pra cá E sim do amor Rodrigo Silva Volume 3 Isso é Rodrigo Silva ao vivo Quando eu chego na balada, todo mundo paga pau Com meu rosto de anjo, pegada de novo ou mal Sabu eu sou humano, sacando eu sou cruel Eu faço pecado que nos leva até o céu Quando eu chego na balada, todo mundo paga pau Com meu rosto de anjo, pegada de novo ou mal Sabu eu sou humano, sacando eu sou cruel Eu faço pecado que nos leva até o céu Se você tá solitária, procura alguém esquecer seu novo amor Procura alguém se brigar com seu marido Procura alguém esquecer, ou no outro dia o seu problema resolvido Se você tá solitária, procura alguém esquecer seu novo amor Procura alguém esquecer, ou no outro dia o seu problema resolvido Você tá sendo mal amada, ouve comigo que eu te deixo apaixonada Você tá sendo mal amada, bate o jornal que eu te deixo apaixonada Você tá sendo mal amada, ouve comigo que eu te deixo apaixonada Vem 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 comigo que eu te deixo apaixonada E segundo balanço Alô galera forrozeiro, vou chegar pra cá Quando eu chego na balada, todo mundo paga pau Com meus outros dias eu pego, tá de novo ou mal Na rua eu sou humano, na cama eu sou do véu Eu faço o pecado que nos leva até o céu Quando eu chego na balada, todo mundo paga pau Com meus outros dias eu pego, tá de novo ou mal Na rua eu sou humano, na cama eu sou do véu Eu faço o pecado que nos leva até o céu E se você tá solitária Procura eu dono esquecer seu novo amor Procura eu desligar seu marido Procura eu tenho certeza no outro dia Seu problema resolvido, se você tá solitária Procura eu dono esquecer seu novo amor Procura eu desligar seu marido Procura eu tenho certeza no outro dia Seu problema resolvido Você tá sendo mal amada Vem comigo que eu te deixo apaixonada Você tá sendo uma amada, vem comigo que eu te deixo apaixonada E segura o balanço Vamos gravar mais um apaixonada Rodrigo Silva ao vivo Rodrigo Silva, volume 3 Estou aqui jogado fora Ela não quer mais me ver Vacilei, pisei na bola E ela me deu fora Tô perdido sem você Quem me amava de verdade Bateu aso e foi-se embora Já tem alguém que lhe adora Enquanto eu busquei lá fora O que eu já tinha em casa De tanta saudade dela Chorando eu liguei pra ela Pra dizer que estou sofrendo Insisti e ela atendeu Sorrindo me respondeu Aceita que dói menos De tanta saudade dela Chorando eu liguei pra ela Pra dizer que estou sofrendo Insisti e ela atendeu Insisti e ela atendeu Sorrindo me respondeu Aceita que dói menos Vou beber que casada de feliz Estou aqui jogado fora Ela não quer mais me ver Vacilei, pisei na bola E ela me deu fora Tô perdido sem você Quem me amava de verdade Bateu aso e foi-se embora Já tem alguém que lhe adora Enquanto eu busquei lá fora O que eu já tinha em casa De tanta saudade dela Chorando eu liguei pra ela Pra dizer que estou sofrendo Insisti e ela atendeu Sorrindo me respondeu Aceita que dói menos Pega, subindo e descendo Contra a mão Vou tocar mais uma Com o Rodrigo Silva ao vivo Rodrigo Silva Volume 3 Ela não larga eu E eu não largo ela Ela não larga eu E eu não largo ela Quando eu chegar lá em casa Eu vou fazer amor com ela Quando eu chegar lá em casa Eu vou fazer amor com ela Na boca da minha mulher Só que eu não ralo nada Que hoje vai rolar a briga Quando eu chegar lá em casa Depois da briga Depois da briga chegou bem pertinho dela Essa moeda de vizinho Ela já vem e me abraça Eu digo assim ó Ela não larga eu E eu não largo ela Ela não largo ela Ela não larga ela E eu não largo ela E quando eu chegar lá em casa Oh oh Eu vou fazer amor com ela E quando eu chegar lá em casa Eu vou fazer amor com ela E quando eu chegar lá no bairro E eu não largo ela E quando eu chegar lá em casa E quando eu chegar lá em casa Oh, oh, eu vou fazer amor com ela E quando eu chegar lá em casa Oh, oh, eu vou fazer amor com ela Na boca da minha mulher Só que eu não valo nada Que hoje tá rolando a briga Quando eu chegar lá em casa Depois da briga chegou bem perto de onde ela Chamou ela de vizinha, ela já corre e me abraça Eu digo assim, ó Ela não largou Eu não largo ela Ela não larga eu Eu não largo ela E quando eu chegar lá em casa Oh, oh, eu vou fazer amor com ela E quando eu chegar lá em casa Oh, oh, eu vou fazer amor com ela Isso que é papai Rodrigo Silva ao vivo Bora, meu parceiro só no ar Meu parceiro maldito Rodrigo Silva, volume 3 O espinhaço do véio Febrou O espinhaço do véio Acabou O espinhaço do véio Febrou O espinhaço do véio Acabou Olha o velhinho no meio do salão Boa nega boa descendo até o chão Uma tragédia ruim Acabou O espinhaço do véio Começou a endurecer O espinhaço do véio Quebrou O espinhaço do véio Acabou O espinhaço do véio Acabou O véio tá bom 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 Isso que é papai Rodrigo Silva ao vivo Os pinhaços do véi, perdão Os pinhaços do véi, acabou Os pinhaços do véi, febrou Os pinhaços do véi, acabou Olha o velhinho no meio do salão Com a nega bola descendo até o chão Com a tragédia veio acontecer Os pinhaços do véi, começou a endurecer Olha o velhinho no meio do salão Com a nega bola descendo até o chão Com a tragédia veio acontecer Os pinhaços do véi, começou a endurecer Mas o pinhaço do véi, febrou Os pinhaços do véi, acabou Os pinhaços do véi, quebrou O véi do água e a madeira Deitou os pinhaços do véi, quebrou Os pinhaços do véi, acabou Os pinhaços do véi, quebrou O véi não aguentei a madeira O véi que coube, o véi tá bom O véi tá bom Rodrigo Silva, volume 3 Foi na pegada, na pegada Segura, velho, bico Foi na pegada Rodrigo Silva, ouvir Avisa aí pra mulherada que eu acabo de chegar Tô dentro do camarote, só curtindo um batidão Um bar de cerveja, meninas fica maluca Tá me chamando de boquinha de açúcar Avisa aí pra mulherada que eu acabo de chegar Tô dentro do camarote, só curtindo um batidão Um bar de cerveja, meninas fica maluca Tá me chamando de boquinha de açúcar E agora, agora, agora eu sou Boquinha de açúcar Eu vou beijar na boca, elas ficam malucas Um balde de cerveja pra nós dois comemorar Boquinha de açúcar que acaba de chegar E agora, agora, agora eu sou Boquinha de açúcar Eu vou beijar na boca, elas ficam malucas Um balde de cerveja pra nós comemorar Boquinha de açúcar que acaba de chegar É na pegada Alô, cantor Avisa aí, que o bocinho de açúcar acabou de chegar Eu te pedi que você vê Foi na pegada, foi na pegada Avisa aí pra mulherada que eu acabo de chegar Tô dentro do camarote, curtindo o agitão Um balde de cerveja, as meninas ficam malucas Tá me chamando de bocinha de jacique Avisa aí pra mulherada que eu acabo de chegar Tô dentro do camarote, curtindo o agitão Um balde de cerveja, as meninas ficam malucas Tá me chamando de bocinha de açúcar E agora, agora, agora eu sou o agitão Bocinha de açúcar, vou pôr beijar na boca Os mantelos e baião Um balde de cerveja pra nós comemorar Ô, negão, viu? E agora, agora, agora eu sou o agitão Bocinha de açúcar, vou pôr beijar na boca Elas ficam malucas Um balde de cerveja pra nós comemorar Boquinha de açúcar que acaba de chegar É da pegada Rodrigo Silva, vou pôr beijar na boca Avisa aí, meu patrão Que um bocinha de açúcar acabou de chegar Meu parceiro menina da WS2 É um bocinha de açúcar Marquinha de açúcar O que é a de? O que é? É um bocinha de açúcar A CIDADE NO BRASIL